Esse é o Café Fim, um filtro de café para fazer o famoso café vietnamita chamado Café Sudá, que é basicamente um café de torre um pouco mais escura, robusta, com leite condensado e gelo. O café robusta é o café mais popular no Vietnã e ele é o escolhido para esse vídeo para eu ter uma proximidade maior do resultado para esse café. E eu também peguei um grão um pouco mais escuro, mas de alta qualidade, um grão de café especial 60% arábica e 40% robusta, com a torra levemente mais escura. Não chega a ser uma torra queimada e eu acho que vai dar um ótimo resultado. Esse café é filtrado lentamente em cima do leite condensado, que aos poucos vai caindo e isso leva uns 5 a 7 minutos de extração. É um café extremamente intenso, você pode ver que a cor dele é muito preta, mas esse é o diferencial. No momento que você mistura o leite condensado com esse café extraído bem escuro, mais o gelo que dá aquela leveza, dá aquele sabor bem refrescante para esse café, é aí que a surpresa vem e você vai ver o resultado. Será que eu aprovei ou não? E eis o momento que todo mundo estava esperando, pelo menos eu estava esperando, que é o de provar o café vietnamita. Eu estou esperando por muito tempo por esse filtro e eu queria provar do jeito certo. Feito com um café com torra um pouco mais escura, 60% arábica, 40% robusta. Eu não fiz com 100% arábica porque eu não tenho aqui. O café vietnamita é um café bem mais intenso e por isso tem o leite condensado para dar aquela doçura. Vamos ver como é que ficou. Ah, nossa senhora. Hum, uau. Quando o pessoal fala que o café vietnamita realmente é um dos melhores cafés gelados que você vai provar na sua vida, eles estão certos mesmo. Esse café demora um tempo, quase, sei lá, 10 minutos para coar completamente nesse filtro. O nome do filtro é café fim. E ele tira toda a intensidade do grão e coloca aqui nesse combo com leite condensado, traz uma doçura e traz aquele amargor bom que você quer num dia de verão tomar e experimentar um café assim. Nossa, eu estou surpreso porque eu achei que ia ficar muito intenso. E não ficou. Ficou muito bom. Ah, que delícia. Que delícia. Nossa senhora. Então, para esse vídeo é isso. Eu queria mostrar o preparo e como fazer esse café porque eu estava empolgado demais para receber e preparar esse café. Achei uma maravilha. Se você quiser provar, compre e teste esse filtro vietnamita que vale muito a pena. É super interessante o jeito como ele é feito. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.